A Sul América encantou a todos os participantes do 20º Congresso dos Corretores de Seguros com seu estande inspirado nos filmes de Hollywood. A seguradora marcou presença com originalidade na 19ª ExpoSeg, feira de produtos e serviços do mercado de seguros, que reuniu as principais companhias de seguros do país durante os dias 12, 13 e 14 de outubro no Centro de Convenções de Goiânia. Grande satisfação estar aqui mais uma vez, participando desse evento. Uma empresa que começou há mais de 120 anos, sempre com corretor de seguros e sempre trabalhará com corretor de seguros, nosso principal e único parceiro da distribuição. Nós estamos aqui para prestigiar os nossos corretores, que nos últimos anos a gente tem feito muitas mudanças operacionais com base em rodas de conversa e algumas regiões visitando, ouvindo realmente dos corretores que estão no dia a dia, o que realmente faz diferença na nossa operação. Corretores parceiros da Sul América compareceram ao estande, onde desfrutaram de momentos de muita diversão e troca de conhecimentos sobre os serviços e produtos da seguradora, em conversas com seus executivos, que estiveram presentes, valorizando o corretor como principal canal de distribuição da seguradora. Essa parceria de mais de 20 anos só tem me dado muita alegria e realmente vale a pena a gente ser corretor, e principalmente ser corretor e parceiro da Sul América. Uma oportunidade única para os corretores conhecerem a atual campanha Pra Corretor, que traz prêmios em viagens para vários destinos, entre eles Hollywood, a cidade dos sonhos onde tudo é possível. Para nós da Sul América é um grande prazer participar de mais um congresso, podendo receber os nossos corretores, corretores do Brasil inteiro, e eu particularmente poder recepcionar os corretores da região sul. Nós da Sul América, que trabalhamos durante todo o ano, há 121 anos, com o corretor de seguros. Nosso grande parceiro no desenvolvimento da companhia. A oportunidade que a gente tem de conversar com esses corretores. Todos os executivos da companhia estão presentes aqui, e essa troca de informações é muito importante. Legenda Adriana Zanotto